Portugal E pra esta areia branca Vem conhecer-se vera Que qualquer feliz-te canta Anda bem comigo Beber-te novo E leves contigo toda a dor Anda bem comigo Beber-te novo Que leves contigo toda a dor Por a dança portuguesa Com furcados a pegar Anda bem comigo Anda bem comigo Que leves contigo ao pé do mar E pra esta areia branca E pra esta areia branca E pra esta areia branca Cheio de encantos tão belos Moraria em madrugua Que alcanam no seu castelo Anda bem comigo E pra esta areia branca Que leves contigo E pra esta areia Que leves contigo E pra esta areia branca Que leves contigo E pra esta areia branca Ando a ver um touro escorrendo Na lazia junto ao Tejo Sem feiras, sem pão de trigo Nos campos do Alentejo Vem ouvir cantar o fato Nesta canção, uma cidade Que virá de longe, todo lado Portugal, ai que saudade Ando a ver um touro escorrendo E levas contigo Portugal e pouco Ando a ver um touro escorrendo E levas contigo Portugal e pouco Ando a ver um touro escorrendo E levas contigo Portugal e pouco A ver um touro escorrendo Obrigada.